Que a CPI busque colaborar com a vacina no braço do brasileiro, salvar vidas e não fazer de palanque como o senador Relan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, a todo momento, querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Relan Calheiros. Olha, a demoralização, a demoralização também. Estão perdendo a visão do todo, estão perdendo a visão do todo. Você é um vagabundo, você é um vagabundo, você é um vagabundo, o seu gabinete, por favor, presidente. Por favor, você é que é, por favor, você é que é. Quer aparecer, rapaz? Quer aparecer, rapaz? Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente, por favor, tem uma providência, tem uma providência. Já teve muita quebra de decoro aqui dentro, Randolfo.